Começa o jogo! Rafael Sobbs Bruno Pacheco Charles Fabinho Chutão pra frente E a defesa levou a melhor na jogada Sander Metida de bola por cima Eduardo Ele prefere recuar a bola Thiago Pagnussar Colocou a bola na frente Meteu o pico nela o goleiro Bola enfiada entre a marca A batida Pra fora E lá vem o cruzamento Vem o passe Agora vem o Rafael Sobbs O joinha o pico nela o pico nela o pico nela O Príncipe nela o pico nela no chão Vem o pico nela Deixou o marcador da saudade Abriu o jogo lá na direita Thiago Pagno Sato E agora, o que é que eu faço? Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu Não tinha espaço, com tanta gente dentro da área Tava na cara que ia ser difícil se é alguma coisa boa nesse lance Bateu pra frente Chegou na marcação e recuperou a bola Agora é a vez de Rafael Sobis Vem a batida Entrou o gol Saiu o primeiro zero do Pagano O Ceará saiu na frente A vantagem está aos pés Mas não pode bobear Tem muito jogo pela frente Procurou alguém ali na frente Mandou ali pelo meio Vai meter no chão Está encerrado o primeiro tempo do jogo Vamos lá, pessoal Já tem jogo no segundo tempo Olha, se eu fosse eles Eu ia continuar jogando como se estivesse 0x0 Tem que manter a seriedade O foco A intensidade Pra manter essa vantagem É, dessa vez a defesa levou a melhor Rogério A medida de bola Sander passou por trás da defesa e recebeu a bola Opa Tinha que ter caprichado mais, hein Fabinho Uma hora de jogo agora Parecia que o primeiro tempo ia passar em branco Mas o time fez 1x0 Jogou na frente Pra ver o que dá E o time consegue Conter o avanço do adversário Aí ele pensou Vou botar o cara pra correr E o time perde a bola no ataque Chegou junto E conseguiu roubar a bola Chegou bem Recuperou a bola Que bela entrada, hein, Milton? Desarme precisos Deixa o cara virar pro gol A coisa é porque fica mais feia do que eu Jogou a bola lá pra frente É, não tem o que fazer, né? Pra perder no jogo Tem que atacar Tem que pressionar Não tem outro jeito, né, Maurano? Modestamente, se a gente concorda Só pode estar certo mesmo, Milton Tô contigo Rogério Agora é com o Hernani Mandou por cima O assistente levantou a bandeira, hein? Thiago Pagnussat A metida de bola A batida Gol! Agora não tem mais jeito O jogo ligado Agora é ter calma e garantir o resultado Acho que moeou, hein? Não tem mais jeito Patrick Chávez Passe pra frente Passe pra frente Pinta o árbitro Fim da partida Maravilh do Davi Amedida de bola